Neste ano, o município de Limeira já realizou oito limpezas compulsórias em imóveis ou áreas particulares. Esse tipo de medida é tomada em casos extremos, quando existe ameaça à saúde pública. O número preocupa porque mostra que ainda falta conscientização dos moradores em relação aos riscos da dengue e a necessidade de cada um fazer o seu papel no combate ao mosquito transmissor. Para você ter ideia, no caso mais recente, o imóvel tinha materiais inservíveis, aqueles que não são recicláveis, até o teto. Veja só. As imagens impressionam. Uma grande quantidade de lixo misturado a terra e mato dentro de um imóvel, no Parque das Nações, em Limeira. Roupas, material de construção recicláveis e pior, vários criadouros do mosquito da dengue. Este é o oitavo caso parecido em que foi necessária a limpeza compulsória em Limeira, ou seja, quando há ameaça à saúde pública. As amostras que foram analisadas eram larvas de aéreos adípticos e essa comunicação sobre as larvas será feita aos proprietários do imóvel. Além das larvas do mosquito da dengue durante a remoção dos inservíveis, os agentes também encontraram caramujos africanos, aranhas, ratos e baratas. Dois caminhões se revezaram no transporte do material até o aterro sanitário. E neste trabalho foram contabilizadas oito viagens. Por isso, a limpeza compulsória se fez necessária. É o trabalho árduo. Esse, eu diria que é o último estágio que nós tivemos, quando todas as outras tentativas, né, junto ao morador de imóvel, naquela comunidade, foram os locais. Quando é constatado o risco à saúde pública, não só ali, dos moradores daquele imóvel, mas de toda a comunidade que está ali ao redor. O local destas imagens é habitado por uma idosa de 65 anos. Pedrina informou que o interior da casa estava tomado por caixas até o teto e praticamente intransitável. Por este motivo, os familiares da aposentada apoiaram a ação de limpeza. Roupas e calçados em bom estado foram doados à campanha do agasalho. Nós temos hoje, predominantemente, a questão do Aedes aegypti, né, que traz as armoniosas, no caso a dengue, zika, chimpunia. Nós temos o perigo do acúmulo de material, tendo o risco do escorpionismo, das picadas de escorpião, além de baratas, ratos e outros animais ciratrópicos que podem apoiar toda a comunidade, os vizinhos que moram ali na região. Um relatório completo sobre a situação do imóvel mostrado nesta reportagem foi encaminhado à divisão de vigilância sanitária, que vai, então, definir o valor da autuação, levando em conta o risco à saúde pública. Denúncias desta natureza devem ser encaminhadas à prefeitura, pela plataforma EOUVE ou, então, pelo telefone 156.